Trabalhadores inadimplentes com a Caixa Econômica Federal podem procurar o caminhão que está nesta semana na Avenida João César de Oliveira em contagem para negociar a dívida. A ação oferece condições especiais, tá bom? É para você sair do sufoco, hein? Vamos lá. A ação é voltada para pessoas físicas ou jurídicas que tenham dívidas com a Caixa Econômica Federal. É importante que essas pessoas consigam recuperar o seu crédito e voltem ao mercado financeiro com uma condição diferenciada. Com a negociação, os inadimplentes podem conseguir um desconto de até 90% no valor da dívida para o pagamento à vista. Ou se preferir parcelar uma entrada de 10% em até 96 parcelas. O caminhão fica estacionado aqui em frente à Caixa Econômica Federal na Avenida João César de Oliveira até sexta-feira. No feriado não funciona, mas nos outros dias o atendimento é das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. Quem não conseguir ir pessoalmente até o caminhão pode buscar atendimento nos outros canais de comunicação da Caixa. Podem acessar também o site da Caixa, caixa.gov.br, barra tudo em dia ou barra tudo desenrola e consultar o seu CPF. Vai lá e negociar dívidas que ela tem toda a condição de digitar seu CPF e receber as informações pelo telefone. Pessoas que recebem até dois salários mínimos e querem negociar dívidas de até 5 mil reais conforme prevê o programa desenrola do governo federal, também podem participar da campanha de negociação. A expectativa é que a gente consiga colocar o máximo de pessoas sem restrição financeira e de volta ao mercado com o crédito.